Oi, oi gente! Mais um vídeo pro canal. Eu vou tirar todas as suas dúvidas, vou falar tudo pra você sobre cronograma capilar, é isso mesmo. Sabe quando a gente tá sentindo o nosso cabelo sem vida, parece que ele nunca tá saudável, parece também que ele nunca cresce, a gente faz ali vários tratamentos, mas parece que não dá jeito? Se você tá passando por esse problema, eu também já passei no meu cabelo antes de fazer o cronograma capilar, era exatamente isso que acontecia comigo. Depois que eu comecei a fazer o cronograma capilar, de uma forma certinha, o meu cabelo mudou por completo, eu sinto ele saudável, eu senti crescimento acelerado dele, então assim, ele se tornou outro realmente. E agora você provavelmente deve estar se perguntando, mas Melissa, ok, agora o que é o cronograma capilar? É um método que vai agir profundamente no nosso cabelo e ele contém três fases que vão ajudar na manutenção e reposição de nutrientes no nosso cabelo. Esse método do cronograma, ele serve pra todos os tipos de cabelo, aqueles cabelos que estão danificados, seja por ação química, né, como por exemplo alisamento, tintura, descoloração, Seja também por fontes de calor, como secador, chapinha, babyliss. Quem usa constantemente fontes de calor, é incrível fazer o cronograma capilar, ele vai ajudar a recuperar todos os danos do seu cabelo. Também seja por ação ruim, natural mesmo, como do sol, de poluição, do sal. E também serve pra fazer a manutenção daqueles cabelos que não estão danificados, justamente pra aqueles cabelos que não estão danificados, Continuarem saudáveis, continuar tendo crescimento acelerado. Então é por isso que serve pra todos os tipos de cabelo. Você vai fazer o cronograma capilar em três fases, como eu já havia falado antes, né, Que você vai colocar nele a hidratação, nutrição e reconstrução. Cada fase dessa você vai usar um produto diferente, porque elas têm suas especificidades. A hidratação, por exemplo, ela vai repor a água que os seus fios estão precisando. A nutrição, ela vai repor os nutrientes que os seus fios estão precisando. E a reconstrução, ela vai ajudar a equilibrar o pH dos seus fios. Vai ajudar também na reposição de massa. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando receitas caseiras de cada uma das três fases, Só comenta aqui embaixo que eu posso trazer esse vídeo incrível pra vocês. Então, essas fases, elas sempre vão andar juntas, justamente porque elas se complementam Pra ajudar realmente na saúde dos seus fios. E é claro, gente, que eu não poderia deixar de mostrar aqui alguns produtos que eu uso Desde quando eu comecei, iniciei o meu cronograma, que são super baratinhos e fáceis de encontrar. E tem pra cada etapa, pra cada fase. São esses produtinhos aqui, olha, do Yamasterol. Tem cada um pra uma etapa e eles são muito baratinhos. Esse amarelinho aqui, gente, do Yamasterol, ele vai ser especificamente pra etapa de hidratação. Pra repor a água que os seus fios estão precisando. Aqui na composição dele tem babosa e depantenol, o amarelinho. O branquinho, ele é usado na etapa de nutrição. Ele vai ajudar a repor os nutrientes que o seu cabelo tá precisando. E o rosinha, ele é especialmente pra reconstrução. Aqui no rosinha tem queratina, é um creme multifuncional. Então assim, ele vai ajudar a repor a massa que o seu cabelo tá precisando. Vai ajudar a equilibrar o pH do seu fio. Vai ajudar a realinhar a fibra capilar do seu cabelo também. Esses produtinhos aqui, gente, em média, eles custam 6 reais. Tem o grandinho e tem até esse pequenininho aqui que é mais baratinho ainda. E a gente consegue encontrar eles no mercado mesmo. E agora, pra gente finalizar esse vídeo com chave de ouro, eu vou tirar aqui algumas dúvidas frequentes que eu vejo que muitas pessoas têm. E eu tinha também, logo, quando eu comecei a fazer o cronograma. A primeira dúvida é de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer cada etapa. Bom, a gente tem que esperar no mínimo 48 horas pra ir de uma etapa pra outra do cronograma capilar. Por exemplo, se você fez hidratação na segunda-feira no seu cronograma capilar, só na quarta-feira que você vai poder fazer a outra etapa, entendeu? Porque dessa forma, a gente vai estar fazendo com que aquele produto que a gente passou da hidratação penetre mesmo nos nossos fios, vai trazer o resultado que a gente quer. Então, o mínimo é 48 horas. Se você fizer a etapa do cronograma antes de 48 horas, não vai dar o resultado que a gente quer. Não vai ter realmente o efeito que o cronograma capilar faz no nosso cabelo. A segunda dúvida que eu vejo que muitas pessoas têm também é saber quanto tempo tem que fazer o cronograma capilar. Gente, o cronograma capilar, ele dura um mês. Você tem que fazer assim pro mês todo logo, porque dessa forma sim que você vai ver resultado. Se você fizer uma semana sim, outra semana não, não vai dar certo. Isso daí já não é cronograma capilar. Isso daí você tá fazendo tratamentos diferentes no seu cabelo, entendeu? Então ele tem que seguir ali realmente certinho um mês, tá bom? Então, gente, esse é o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de comentar aqui embaixo. Se vocês já fazem o cronograma capilar, já me diz aqui. Se vocês quiserem receitas também de cada etapa, comenta aqui que eu posso trazer, tá bom? Conte se você gostou desse vídeo. Inscreve no meu canal pra não perder nenhuma novidade. Toda semana a gente tem uma novidade por aqui. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.